Música Numa distribuição United Artists Os Três Porquinhos Versão Brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo Senhoras e senhores, esta noite eu tenho o grande prazer de apresentar Nossa interpreta... interpre... interpretação de um conto de fada popular Chamado O Lobo Mau e Os Três Porquinhos Ao compasso da deliciosa música de Johannes Brahms Danças Húngaras Ao abrir a portina, encontramos os três porquinhos construindo as respectivas casas Sou o porquinho que construo minha casa de falha Música 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 Sou o porquinho que construo minha casa com foco Música Música Eu sou um porquinho esperto Mostrou minha casa de tijolos Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?